Inaugurando a série de guias de personagens, temos Bennet. Personagem pertencente a Monsta e afiliado à Guilda de Aventureiros, tem uma grande história de desventuras creditadas a um grande azar que o assolaria. Ainda assim, escapou da morte diversas vezes. Em uma delas, ganhou sua visão Pyro. Com a grande paixão por aventuras e otimismo, segue com seu time de aventuras, mesmo sendo o único membro do mesmo. Até por isso, alguns teorizam que ele é capaz de fazer tudo sozinho por necessidade. Fato que Bennet é um personagem capaz de causar uma boa quantidade de dano, curar, aumentar o poder de ataque de qualquer membro do seu time, remover boa parte dos efeitos negativos do jogo e até mesmo imbuir armas com o elemento Pyro, tido, para muitos, como o melhor elemento do jogo. Bennet é um dos personagens mais utilizados atualmente por poder funcionar muito bem como suporte em praticamente qualquer composição, mas também consegue ser um bom carry de espada com o time adequado, sendo útil mesmo com um investimento quase nulo, mas escalando bem caso receba investimento em equipamentos, experiência e talentos. E por falar em talentos, vamos a eles para ver como o personagem funciona. Primeiro, o seu ataque básico. Bennet realiza um combo de 5 golpes ao longo de, no mínimo, pouco mais de 3 segundos, já incluindo um hit lag mediano de golpear um inimigo grande como o guardião das ruínas. Sem cancelamento de animação, ele consegue manter sua rotina total de ataques a cada pouco mais de 3 segundos e meio. Não são ataques particularmente rápidos ou lentos, e são feitos avançando lentamente, o que ajuda a manter o alvo ao seu alcance. Os multiplicadores de todos seus ataques, incluindo carregados e imersivos, são extremamente próximos dos da personagem principal. Em linhas gerais, seus ataques básicos são medíocres, não sendo nem lentos nem rápidos para um personagem de espada, e nem possuem multiplicadores particularmente baixos ou altos, como acontece com alguns outros personagens, como Kachin, que tem multiplicadores ligeiramente inferiores, mas muito mais rápido. E ainda tem um ataque carregado particularmente forte. Já sua habilidade elemental, é uma história completamente diferente. À primeira vista, pode não chamar muita atenção, tendo um multiplicador de dano também mediando para uma habilidade elemental, cooldown ligeiramente mais rápido do que a maioria dos personagens, e talvez o que se faça notar inicialmente é que a habilidade tem 3 maneiras de ser executada. Sem carregar, carregar por 1 segundo, e carregar por 2 segundos. Sem carregar, desfere apenas um golpe, gera duas partículas de energia caso o golpe acerte, e tem um multiplicador da linha marcada na tabela. Carregando por 1 segundo, realiza 2 ataques, e gera 3 partículas de energia caso os golpes acertem, e possuem os multiplicadores para cada ataque conforme marcado. E carregando por 2 segundos, realiza 3 ataques, e gera 4 partículas de energia caso todos os golpes acertem, e com esses multiplicadores. Cada maneira de acionar faz a habilidade entrar no cooldown com tempos diferentes, e existem vezes que a habilidade gera uma partícula extra. Caso você queira entender melhor como funciona a recarga de energia e partículas, clique no card para um vídeo onde explico em detalhes. E embora o combo seja bonito, e pareça atraente utilizar as versões carregadas da habilidade, A verdade é que a maneira mais eficiente de usá-la na grande maioria dos casos, é sem carregar. Isso porque os multiplicadores não escalam tão bem. Pegando a habilidade com o talento em nível 1 como exemplo, sem carregar você tem um multiplicador de 137,6%. Carregando 1 segundo e somando os ataques, temos 176%. E carregando 2 segundos, temos um total de 316%. Se levarmos em consideração o tempo de cooldown da habilidade carregada por 1 segundo, o dano não aumenta em 50% como seria de se esperar. E carregando por 2 segundos, até gera mais do que o dobro, só que isso desconsiderando os 2 segundos para carregar o ataque, sem falar na animação mais longa, para disferir os 3 golpes. Ainda há chance dos ataques subsequentes errarem ou serem interrompidos por um ataque inimigo durante a carga ou no meio do combo. Claro, há situações específicas, como quando se quiser mais de uma aplicação Pyro em sequência, ou se queira acertar um alvo que esteja um pouco mais alto, onde passa a ser necessária a versão carregada. E é bom que exista a opção. E aí temos o principal atrativo do personagem para a esmagadora maioria dos jogadores que desejam um Bennett em seus times. Sua Suprema. Tendo um custo intermediário, 60 de energia, é composta de duas partes. Inicialmente dá um dano em área, com um bom multiplicador, e em seguida cria um campo numa área estática que dura 12 segundos. Inicialmente, possui 3 efeitos. Recupera a vida de aliados dentro do campo que estejam com 70% ou menos do total da vida. Dá um bônus de ataque para aliados que tenha mais de 70% da vida total. Aplica elemento Pyro nos aliados na área. A cura escala de acordo com o nível do talento e quantidade de vida máxima de Bennett. O bônus de ataque é um percentual baseado no ataque base de Bennett. Ou seja, é calculado apenas no que ele possuir por causa de seu nível de personagem e ataque base da arma, não importando se ele possui algum tipo de bônus de ataque percentual ou qualquer outro tipo de aumento de ataque vindo de atributos de equipamentos, ressonância e outros tipos de buffs. E a aplicação de elemento Pyro no próprio personagem faz com que qualquer aplicação de elemento recebida possa causar reação. No geral, é uma coisa boa porque receber Cryo resulta em infusão e o personagem não fica lento. Caso congelado, é descongelado. Se houver um debuff Hydro que aumente o tempo de cooldown das habilidades, ele é removido. Mas um ataque elétrico, por exemplo, fará com que além do dano elétrico recebido, também haja o dano da sobrecarga resultante. Todos esses efeitos são aplicados uma vez por segundo dentro da área. Caso você saia dela, o bônus de dano e elemento Pyro permanece ainda por cerca de 2 segundos. Seguindo agora com os talentos passivos, Bennett tem, em sua primeira passiva, a capacidade de realizar expedições em regiões de monstar, gastando 25% a menos de tempo. Uma expedição que demoraria 20 horas, por exemplo, passa a durar apenas 15 horas e é interessante caso você entre no jogo mais de uma vez por dia ou permaneça nele por longos períodos de tempo. Seu segundo talento passivo, conseguido na primeira ascensão, faz com que o cooldown de sua habilidade elemental seja reduzido em 20%, ou seja, a versão não carregada passa de 5 para 4 segundos. Seu terceiro e último talento passivo, conseguido na quinta ascensão, faz com que a habilidade elemental tenha o cooldown reduzido em mais 50%. Então o uso sem carga cai para meros 2 segundos e faz com que a versão carregada por 2 segundos não te egete no final. Agora indo para as constelações. A primeira faz com que a Suprema dê 20% adicionais no bônus de ataque e esse seja sempre dado independente de quanto de vida total o personagem tem no momento. O mais importante é esse aumento de 20%, já que você teria que estar apanhando muito dentro da Suprema para não recuperar a vida suficiente para voltar a receber o bônus de ataque, uma vez que o bônus é mantido por 2 segundos. A segunda faz com que Bennett tenha 30% a mais de recarga de energia quando a vida dele está abaixo de 70%. Não é muito útil, mas ajuda naquelas emergências em que se está quase morrendo e sem a Suprema cheia ainda. A terceira faz com que o dano da habilidade elemental seja calculado como se tivesse 3 níveis a mais. A quarta faz com que se possa usar um ataque normal durante a habilidade elemental carregada por 1 segundo para realizar um ataque adicional que fará um dano 135% do segundo ataque da habilidade. No nível 1, isso faz com que se dê um ataque de 88%, outro de 96% e esse extra de 129,6%. A quinta faz com que os efeitos da Suprema sejam calculados como se tivessem 3 níveis a mais. A sexta faz com que o campo da Suprema dê a todos os personagens com espada, espadão ou lança, elemento pyro nos ataques normais e recebam 15% a mais de bônus de dano pyro. É uma constelação meio polêmica porque embora deixe os ataques mais fortes, tira flexibilidade ou até atrapalhe certos personagens que dependam de causar dano físico ou de outro elemento. Em termos de atributo, Bennett tem mais vida, menos ataque, e mais defesa do que a média dos personagens 4 estrelas. E como bônus de ascensão, ele ganha recarga de energia, o que facilita bastante ter a Suprema sempre pronta para ativar. Sabendo o que o personagem tem a oferecer, vamos ao que ele pode oferecer como um membro do seu time e suas prioridades em equipamentos e talentos. Começando pelo papel de suporte, ele tem 3 funções primárias, todas atreladas à Suprema. Curar, aumentar o ataque do time e remover debuffs. Para tudo isso, é importante ter recarga de energia para a Suprema sempre estar disponível. Bennett tem a vantagem de gerar bastante energia enquanto em campo, mas o ideal é usar a habilidade elemental imediatamente antes de usar a Suprema para dar tempo dele absorver as partículas elementais e deixar quem vai causar dano ou precisa de cura entrar em campo. Além de recarga de energia, você vai querer ter bastante vida para deixar a cura mais forte, já que ela só melhora com o nível do talento e vida máxima de Bennett. Para o ataque, as únicas coisas que influenciam são nível de personagem, porque sobe o ataque base do personagem e o ataque base da arma, além de obviamente o nível do talento. Se você não tem arma 5 estrelas e tem recarga o suficiente para ter sempre a Suprema disponível, pode usar o protótipo que você pegou lá no rank 10 de graça, no nível mais alto possível, porque ela tem o maior ataque base de uma arma 4 estrelas, ainda que você não vá usar o bônus de dano físico. Por causa disso, o único talento que é importante subir é o da Suprema, já que você não usará quase os ataques básicos e a habilidade elemental será mais para gerar energia ou aplicar Pyro. Já em termos de constelação, a primeira e a quinta são as mais importantes, com a segunda podendo quebrar um galho e a sexta sendo muito boa se o Bennett for só dar suporte para um carry Pyro como o de Luke. Conjuntos mais populares de artefatos para Bennett como suporte são 2 peças de estudioso, 2 peças de exilado para recarga de energia na parte inicial do jogo, 4 peças de donzela se tiver com recarga de energia suficiente mas quiser mais cura, 4 peças de ritual real se tiver energia e cura suficiente e quiser mais ataque para o resto do time. Os atributos dos artefatos devem ser prioritariamente recarga de energia suficiente para ter a Suprema disponível sempre, vida para aumentar a eficácia da cura e bônus de cura na tiara caso queira mais cura. Lembrando que essas são apenas algumas possibilidades. Cada jogador possui uma maneira de jogar e cada time vai ter diferentes necessidades. Já a espada, se você tiver disponível, a espada celestial é uma ótima combinação de ataque base alto e recarga de energia, sendo a mais recomendável das disponíveis no jogo atualmente. Como nem todo mundo vai ter uma espada dessas de bobeira, a pútrida tem as mesmas qualidades da celestial, mas por ser 4 estrelas, ataque base e recarga são menores. Para recarga de energia, a espada de favônios tem mais recarga que a pútrida, mas menos ataque base, com a vantagem de gerar 3 partículas não elementais, que geram uma boa energia para o time todo. Das outras de recarga de energia, ainda temos a espada do sacrifício, que tem o mesmo ataque e recarga de energia da favônios, mas a passiva não é tão boa no Bennett, pois a chance da passiva ativar é baixa, o cooldown é longo e usar a habilidade duas vezes toma mais tempo em campo. E se por algum acaso nenhuma dessas for uma opção disponível para ti, a espada cavaleiro do céu é 3 estrelas, mas possui uma recarga até maior do que a pútrida, ainda que o ataque base seja de uma arma 3 estrelas. Se o seu negócio é o bônus de ataque, aí a melhor espada será a falcão, e entre as 4 estrelas, a já citada protótipo. Outra arma digna de nota é a cortador de jade. Apesar de ser arma 5 estrelas, tem um ataque base inferior ao da protótipo, mas ainda é melhor do que o da pútrida e da maioria das opções 4 estrelas, e ainda dá 20% de vida a mais, o que melhora a cura. Uma vez equipado em campo, a maneira mais básica de usá-lo é atacar o inimigo com a habilidade elemental sem carregar e já emendar a suprema. Um detalhe que nem todos atentam é que a suprema causa dano no raio do tamanho da área criada, então não há necessidade de colar com o inimigo antes de usar. Dependendo dos obstáculos, é até bom se afastar um pouco para criar a área num espaço mais favorável, como fazer com que não despedisse parte da área por utilizar muito próximo de uma parede. Fora da suprema, o máximo que você pode querer fazer é usar a habilidade para a aplicação Pyro, sendo especialmente célebre por ser peça-chave na vaporização das supremas da Mona e Tartaglia, os dois ataques com o maior dano do jogo. Ele também funciona bem para destruir escudos de gelo, já que reduz uma boa parcela de suas durabilidades ao acertar, e a mesma pode ser usada a cada 2 segundos dentro da área da suprema enquanto ele é curado, e gera energia para si e para o time. Já como carry, ele tem obviamente o papel de causar dano, mas ao contrário de boa parte dos carries mais tradicionais, sua principal fonte de dano não são os ataques básicos, mas sua habilidade elemental, visto que durante a suprema, ela tem meros 2 segundos de cooldown, funcionando praticamente como um ataque para finalizar todo o combo básico. Por causa disso, a prioridade de talentos termina sendo subir a habilidade elemental e suprema, com a suprema tendo a vantagem de beneficiar o time todo, então recomendo subi-la antes da habilidade elemental. Já os ataques básicos, é legal você colocar no 6 se você puder, mas é baixo na lista de prioridades. Como o principal dano virá de ataques Pyro, o ideal é montar um time que possibilite ou causar reações, especialmente fusão, já que é o maior amplificador de dano Pyro. Redução de resistência Pyro também ajuda bastante. Então, Te Xion Yun, Sinshu, Kaya e Ouganyu como suporte, funciona bem para as reações. Para redução de resistência, qualquer personagem anemo com 4 peças de sombra verde, ou Zhongli com escudo de Jade, são ótimos integrantes para o time. Tartaglimono também podem ser utilizados para o clássico combo de vaporização, para danos bem mais altos vindos de ambos, uma vez que Bennett, como o Carry, continua podendo prover bônus de ataque e a aplicação Pyro. Inclusive, há uma boa maneira de compensar o fato de Bennett não ter danos tão altos quanto a Ganyu da vida, incluir suporte de dano com a Suprema, até porque não é necessário gastar uma das vagas com suporte de cura, visto que Bennett já provê cura para o time todo. Sem contar que, caso não tenha ativado a Sexta Constelação, com Shonun é fácil de fazer com que a grande maioria dos seus ataques Pyro ativem fusão, já que basta usar os ataques básicos para aplicar Cryo e a Epyro com sua habilidade elemental ou Suprema. Para aterfatos, pode até haver alternativas mais adequadas para situações bem específicas, mas 4 peças de Bruxa Carmesin serão o melhor conjunto no resto do tempo. Além de ter o tão desejado bônus Pyro, Bennett consegue manter o bônus de 3 cargas com extrema facilidade, conseguindo os 37,5% praticamente em tempo integral, além de aproveitar muito bem o bônus de reação do conjunto. Em relação aos atributos, taxa e dano crítico são importantes como em quase qualquer carry, bem como o percentual de ataque, mas proficiência será mais importante do que ataque na maioria das vezes, e recarga de energia é um atributo desejável. Sendo assim, nos atributos principais você provavelmente sairá melhor com proficiência elemental na ampulheta, dano Pyro na taça e taxa ou dano crítico na tiara, buscando preferencialmente nos sub-atributos taxa e dano crítico, proficiência, percentual de ataque e recarga de energia, nessa ordem de prioridade. O ganho de percentual de ataque para o Bennett não é tão importante quanto proficiência por duas razões. Proficiência gera mais dano numa reação e você já ganha muito ataque por conta da Suprema, então o percentual de ataque não impacta tanto no dano. Já em termos de armas, a cortador de Jade termina sendo a melhor opção, já que dá muita taxa crítica, deixa os artefatos mais passíveis de investimento em dano crítico, além disso, sua passiva dá bônus de ataque baseada na vida máxima, e esse é um atributo que é razoavelmente alto em Bennett. A espada negra também oferece taxa crítica e termina sendo uma boa alternativa, ainda que a cura de sua passiva em pouco ajudará. Problema também de outra boa espada, a falcão, que tem o ataque base mais alto do jogo, mas o bônus de dano físico de seu atributo principal e bônus de 20% de ataque da passiva pouco ajuda. A espada celestial traz recarga, um pouco de taxa crítica e uma passiva razoável. Recarga não costuma ser o melhor dos atributos para dano, até por Bennett ficar muito em campo e usar habilidades sempre que fora do cooldown, fazendo o ganho de energia com seu bônus de ascensão ser suficiente quase sempre. Mas há sempre situações onde você poderá estar impedido de continuar atacando e garantir a suprema através de mais recarga, é bom, ainda mais em uma espada com o segundo maior ataque base do jogo, assim como a cortador de montanhas, só que essa dá percentual de ataque e depende de escudo para ter o máximo de sua eficiência. Das opções da loja, ambas as opções são decentes, mas apenas isso. A espada longa real é recomendada caso você tenha pouca ou nenhuma taxa crítica nos artefatos, enquanto a espada do penhasco, se você tem uma boa taxa, mais pouco dano crítico, uma vez que sua passiva é bem circunstancial e o aumento de ataque não ajuda muito o Bennett. Por fim, a opção mais acessível entre as recomendáveis, a espinha de ferro da proficiência como atributo principal e uma passiva que aumenta o dano elemental. Como é uma arma de forja, é possível que você tenha como fazê-la. Se você não tiver nenhuma dessas, use a que estiver à mão enquanto você não pega uma melhor, como a espada pútrida ou a protótipo rancor. A prenúncia do alvorecer até é, em teoria, um arma quase tão forte quanto a falcão enquanto sua passiva está ativa. Mas a exigência de estar com vida acima de 90% complica as coisas, visto que a cura de Bennett não garante isso, mas caso você tenha algum personagem no time que possa resolver esse problema, seja através de escudos para impedir dano ou cura adicional para manter a vida sempre cheia, é uma opção sólida e barata. Vale lembrar que essa lista de espadas está organizada de acordo com minhas experiências e conclusões. Além disso, a maneira de cada um jogar, personagens no time e sorte nos artefatos altera o resultado. Então pode ser que uma espada ou artefato seja a melhor escolha para você, mas não para outra pessoa. Em termos de atributos puros, entre as cinco estrelas, as duas cortador estão muito à frente das outras, com a Jade compensando parte da falta de ataque base com o bônus de ataque flat. Já entre as quatro estrelas, a única que sobressai é a protótipo rancor, que ainda tem um ataque base maior, mas como boa parte desses atributos é dano físico, algo que não é muito útil para o Bennett, termina ficando tudo muito próximo, exceto pela espada do penhasco, mas ela compensa pelo dano base. No fim, tirando as espadas de percentual de ataque, que não rendem tanto para o Bennett devido ao seu ganho de ataque com a Suprema, cabe escolher qual arma funciona melhor com os artefatos que você tem e vice-versa. Como a maioria dos jogadores não tem todas as espadas à disposição, você pode buscar artefatos que tragam o que faltou em atributos para o personagem ou uma espada que complemente os artefatos que você já tem. Pessoalmente, eu tinha feito mais de 100 tentativas no Palácio Zou atrás do conjunto Bruxa Carmesim, porém jamais consegui um chapéu de bruxa de taxa crítica. E apenas 2 de dano crítico. Um indo para a Klee e outro para o Bennett. E terminei com menos de 25% de taxa crítica nele. Daí, as melhores armas que eu poderia colocar para consertar isso seriam a cortadora de Jade, espada negra, espada longa real e espada pútrida. Essa última pelo fato de aumentar a taxa crítica da habilidade elemental. Caso eu tivesse um chapéu de taxa crítica ao invés de dano crítico, aí a cortadora de Jade ainda seria a melhor arma. Mas meu dano médio ficaria em cerca de 10%. Já a espada negra seria menos eficiente do que a espada do penhasco, enquanto a falcão seria melhor do que a cortadora de montanhas. Sabendo o que as habilidades fazem, quais equipamentos usar e qual time, é hora de ver como funciona no campo de batalha. O ideal é aplicar primeiro o elemento que irá habilitar a reação, como a habilidade do Shon Yun ou a suprema do Sinshu para depois usar a suprema do Bennett, visto que é o maior multiplicador de dano que ele tem, além de golpear com o aumento de dano e abrir a área de efeito para usar a habilidade com o dano ampliado e cooldown reduzido. Mas antes de usar a habilidade, é bom golpear pelo menos uma vez para aplicar o elemento novamente e aí causar a reação com o pilot. Como a aplicação Cryo do campo gerado pelo Shon Yun é feita com ataques básicos e as espadas do Sinshu só atacam o alvo caso ocorra um ataque normal no alvo primeiro, o combo básico do Bennett durante a suprema será 3 ataques básicos e habilidade. Ou, caso seja um inimigo maior e você queira aumentar um pouquinho mais o dano, um ataque básico, um ataque carregado e aí a habilidade. Uma das vantagens do Bennett é que o suporte do seu time pode entrar em campo a qualquer momento. Vale lembrar que a aplicação de buff e cura da suprema do Bennett é a cada segundo, então pode ser necessário aguardar alguns instantes para receber o efeito, especialmente se for o próprio Bennett voltando em campo, já que a animação de ataque da habilidade é rápida e não receber o efeito da suprema não só faz com que se dê menos dano, como também o cooldown será de 4 segundos ao invés de 2 segundos. O grande cuidado que deve ser tomado é não inverter a aplicação de elemento, deixando o Pyro aplicado e aí causando a reação com o ataque Cryo ou Hydro. Como o Sin Choo, é mais fácil consertar porque são vários golpes espada Hydro a cada segundo, então elas rapidamente apagam a aplicação Pyro e reaplicam Hydro. Já com o Shou Yun, caso o campo tenha acabado, pode ser necessário usar a suprema e depois a habilidade para apagar a aplicação Pyro e reaplicar Cryo. Claro, isso abre a possibilidade de equipar o Shou Yun visando aumentar seu dano com a suprema e realizar uma fusão ativada com o gelo. Também dá para usar um personagem anemo com o conjunto Sombra Verde com uma sucrose para causar redemoinho com Pyro, reduzindo a resistência contra o elemento e ampliar o dano que Bennett causará com seus ataques por 10 segundos. Não pretendo e nem vou detalhar todas as inúmeras combinações possíveis com Bennett porque o vídeo duraria horas e ainda não cobriria tudo, já que equipamentos e constelações podem alterar significativamente o cenário e exigem uma nova explicação para essa nova situação. Apenas vou reiterar que ele depende de reações para rivalizar com alguns dos personagens mais fortes do jogo. Em adição, é um personagem fácil de jogar e com bastante capacidade de sobreviver, visto que o ideal é lutar dentro da área da sua suprema para causar mais dano e ali também recebe cura quando necessário, facilitando sua permanência na ofensiva mesmo enquanto estiver sofrendo dano. E como já falei bastante, vou deixar ações tomarem lugar de palavras para mostrar um pouco da capacidade do personagem. Lembrando que frequentemente há vídeos novos no canal e caso queira ser notificado quando estiverem disponíveis, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Além disso, estou diariamente fazendo lives em outra plataforma, tirando dúvidas, ajudando e tentando completar o conteúdo atual, além de conversar. Até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Bom dia, bom dia, bom dia! Tchau! Tchau!